Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal e a colônia de Santa Poleta. Você sabe onde fica? Tá afim de conhecer com a gente? Então se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e bora lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Urbanista Caminhante começa aqui. Nós estamos no município gaúcho de Pelotas, no distrito do Quilombo, mais precisamente na estrada Costa do Andrada. E se você quiser saber como a gente chegou até aqui, vai no episódio anterior que tá linkado aqui em cima no card que você vai entender já já. Bora pra estrada! Se você já viu o episódio anterior, vai reconhecer essa ponte onde a gente tá passando agora. Nós viemos pela estrada Costa do Andrada e seguimos nela. Depois de passar na ponte sobre o Arroio Andrade, que fica bem pertinho ali das ruínas da antiga fábrica de papel, nós dobramos à esquerda, direção norte, e é pra lá que a gente tá seguindo agora. Esse sobrado bem na nossa frente tá marcado no mapa da prefeitura como sendo um armazém. Mas o que chama atenção mesmo é o fato de ser um sobrado. A gente tá sempre vendo por aqui esses casarões coloniais, só que não é tão fácil assim encontrar um com dois andares. Música Música E segundo o mapinha da prefeitura, aqui acontece uma coisa bem interessante. Nós estamos seguindo por uma estrada que é paralela ao Arroio Andrade, certo? Ele tá passando aqui na nossa esquerda. Então esse trechinho de terra entre a estrada e o Arroio Andrade pertence ao município de Arroio do Padre. Aí na margem de lá, ou seja, esquerda do Arroio Andrade, já é o Quilombo aqui de Pelotas. E no nosso lado direito aqui da estrada já é o distrito do Cerrito Alegre. Ou seja, tem uma faixinha super fininha aqui do município de Arroio do Padre que fica entre o Quilombo e o Cerrito Alegre. Música Aqui nós estamos oficialmente dentro do município de Arroio do Padre. E essa aqui passando na nossa frente é a Travessa Santa Coleta. Aqui a gente vai dobrar à esquerda. Música 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 Aqui nós ainda estamos no município de Arroio do Padre. Tanto é que daqui a gente consegue ver aquele abrigo de ônibus que tem a maçãzinha do lado. Vocês se lembram? Mas essa história a gente já contou por aqui. Se você perdeu, o episódio está linkado aqui em cima no card. E aqui nessa vegetação a gente encontra novamente o Arroio Andrade. E cruzando ele estamos novamente em Pelotas no distrito do Quilombo na colônia de Santa Coleta. Música Pessoal, depois dessa volta toda nós estamos de novo em Pelotas como eu falei pra vocês. Essa aqui é a estrada de Santa Coleta. E bem ali na nossa frente está a Congregação Cristo de Santa Coleta. E falando um pouco sobre a história da colônia de Santa Coleta, consta que ela foi fundada em 1882 pelo Capitão Ribeiro. A princípio ela tinha 45 lotes coloniais onde moravam 40 famílias alemãs. E eu também li em uma das fontes que vão ficar aqui na descrição do vídeo, que lá em 1925, alguns descendentes desses imigrantes que vieram pra cá, pra colônia de Santa Coleta, saíram daqui em busca de melhores condições de vida. E foram parar lá na região de Bagé, onde formaram uma colônia alemã na Ulha Negra, que era um distrito do município de Bagé. Esses descendentes de imigrantes alemães saíram tanto daqui quanto o Morro Redondo. E aqui pessoal, mais ou menos naquela direção, fica a localidade de Três Serros. E apesar daqui a gente tá enxergando aquelas três partes mais elevadas ali no morro, eu acredito que aquele ali ainda não é o Morro dos Três Serros. Pelo que eu vi no mapa, ele fica um pouquinho mais pra nossa esquerda. Mas sinceramente eu não sei pessoal, eu sou bem ruim pra identificar essas coisas. Então alguém aqui da região que saiba, por favor, deixa aqui nos comentários pra gente. Você se lembra quando a gente visitou a colônia São Pedro lá em Morro Redondo? Pra quem não viu esse episódio ainda, eu vou deixar linkado aqui em cima no card. Lá a gente descobriu a primeira comunidade a integrar o que hoje é conhecido como a IELB. Isso aconteceu lá no ano de 1900, pessoal. E isso só foi possível graças a um pastor chamado Brothers, que veio lá dos Estados Unidos. Pois então, por que eu tô contando isso pra vocês agora? Nessa época, lá em 1901, vieram mais três pastores dos Estados Unidos aqui pra essa região. E eles vieram atuar justamente nas comunidades de Santa Coleta, Santa Eulália e Bom Jesus. Então foi nesse primeiro momento da vinda dos pastores da IELB aqui pra essa região, que essas comunidades começaram a ser atendidas também. Mas o que eu não consegui descobrir é se foi especificamente nessa comunidade aqui que chegou o pastor, ou se foi em outra comunidade que também pertence aqui a Santa Coleta. Aqui desse lado tem o que provavelmente seja o Salão Comunitário, e também tem uma construção mais antiga. Então pode ser que essa aqui tenha sido realmente a primeira comunidade da IELB aqui da Santa Coleta. Mas isso é só especulação, tá pessoal? Quando é especulação eu aviso pra vocês. Vocês se lembram de um documento que a gente já tinha comentado aqui no canal, que foi escrito pra Associação Central de Geografia e Incremento dos Interesses Alemães do Exterior? Eu explico um pouco mais sobre ele nesse episódio, vai ficar linkado aqui em cima no card. Mas resumidamente, era um documento que foi publicado em Berlim no ano de 1898. E ele descrevia as colônias alemãs aqui na Serra dos Tapes. E entre as colônias descritas estava Santa Coleta. E ali também dizia que naquela época, ou seja, na época da publicação do documento, Por aqui ainda não tinha nenhuma escola, mas já tinha uma casa comercial alemã. As estradas eram descritas como razoáveis. E a produção agrícola por aqui se baseava no milho, no feijão, na batata inglesa, na banha, na manteiga e nos ovos. E a distância da sede de Pelotas era descrita como de 7 a 8 léguas. Ou seja, o que hoje a gente faz super rapidinho por causa do carro, Antes demorava horas e horas e horas de estrada. Mas agora pessoal, a gente vai voltar pra estrada de Santa Coleta, Porque por aqui a gente consegue chegar lá no bairro Brasil pra Cristo do Arroio do Padre. Então, bora lá! A gente vai voltar pra estrada. 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 E uma curiosidade sobre a colônia de Santa Coleta, É que ela foi uma das colônias que ficaram divididas com o Arroio do Padre depois da emancipação desse município. Ou seja, os dois municípios, tanto Pelotas quanto Arroio do Padre, tem a localidade Santa Coleta. E olha que a produção de milho que foi descrita lá na época da colonização dessa área segue firme e forte por aqui. Pra seguir na estrada de Santa Coleta, a gente vai voltar pra estrada. Pra seguir na estrada de Santa Coleta a partir desse entroncamento aqui, a gente teria que seguir reto, acompanhando essa placa que indica a pousada São Lázaro. Só que a gente vai pegar a direção do Arroio do Padre, pessoal. Na nossa direita aqui, se a gente seguir, a gente chega lá no bairro Brasil pra Cristo. Bora lá? E é aqui, chegando no bairro Brasil pra Cristo do Arroio do Padre, que a gente se despede hoje. Se você ficou curioso pra saber o que tem daqui pra frente, é só ir nesse episódio que tá aqui em cima no kart. Porque na próxima semana a gente tá indo pra outros lugares. Então a gente se vê caminhando por aí. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau!